Está reaberta a sessão. Boa tarde a todos e todas. Anuncio a ordem do dia, sessão extraordinária do dia 2 de outubro de 2024. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do VECIDA, assim emendada. Projeto de lei número 2365A de 2023, de autoreio do deputado Fred Pacheco, que altera a lei estadual número 4.808, de 4 de julho de 2006, que dispõe sobre a criação, a propriedade, a posse, a guarda, o uso, o transporte e a presença temporária ou permanente de cães e gatos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, nós vemos quem quer discutir. Para discutir, deputado Carlos Mink. Presidenta, deputada Tia Ju, Vossa Excelência acha que eu não ia discutir um projeto desse. Primeiro, sobre a vossa presidência e depois um projeto que trata de cães e também trata de pessoas que precisam desses cães, até como cães guia. Então, na verdade, o deputado Fred Pacheco, ele altera uma lei existente que garante que esses animais podem acompanhar as pessoas que precisam deles, até como cães guia, por exemplo, amplia para outros meios de transporte. Então, é um projeto bacana, é inclusivo e nós vamos votar favoravelmente a esse PL. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. A emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido é assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, a redação do vencido. Projeto de lei número 402-A de 2023, de autoridade do deputado Luiz Cláudio Ribeiro, que autoriza que as empresas de grande porte do Estado do Rio de Janeiro ofereçam aos seus funcionários, anualmente, palestras sobre o tema etarismo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Deputado Luiz Paulo. Declaração de voto, senhora Paulo. Para declaração de voto. Deputado Luiz Cláudio, aborda um tema importantíssimo. Que é o etarismo. Sucessivas matérias jornalísticas têm mostrado que o mercado de trabalho tem aproveitado, sob maneira, aqueles que já de faixa etária superior a 60 anos, pelas suas experiências e pela sua capacidade de se dedicar aos mais diversos temas. Mas, de qualquer forma, ainda há muito preconceito em relação à pessoa idosa. E é necessário que as empresas possam fazer palestras, não só para mostrar o respeito que tem que se ter à pessoa idosa, mas também pela necessidade imperiosa que muitos e muitos idosos podem estar fartamente inseridos no mercado de trabalho. Então, eu acho o projeto oportuno. Estou votando favoravelmente. Ontem, se comemorou o Dia Internacional do Idoso e também o Dia Nacional do Idoso. E se V. Exª reparar, os dois mais idosos da casa não faltam a uma sessão. É verdade, bem ressaltado com louvor. Deputado Luiz Paulo, deputado Carlos Mink, deputada Marta Rocha, eles sempre estão presentes, discutindo, debatendo. Deputada Marta Rocha está fora da faixa da terceira idade. Na verdade, eu citei ela perguntando, na verdade, indagando ela que é de fato. Ela está fora, disse deputado Luiz Paulo e deputado Carlos Mink, que não é deputada Marta Rocha, indagando ela, porque ela ainda não está enquadrada nessa categoria. que Deus, o deputado também, Samuel Malafaia, que está online, mas sempre acompanha quando ele não está aqui. Ele está presente na plataforma, acompanhando toda a sessão, que a gente precisa incluir também, bem lembrado, deputado Samuel Malafaia, nosso querido. E vocês são exemplo para o Parlamento, exemplo de que a faixa etária, o etarismo, na verdade, precisa ser vencido, porque a experiência de vossas excelências aqui no Parlamento muito tem contribuído, tem sido altamente relevante a contribuição que vossas excelências, deputado Samuel, deputado Carlos Mink, deputado Luiz Paulo, tem trazido, sem contar os servidores desta casa, que já eram para estar em casa, aposentados, mas estão aqui trabalhando e dando sua grande e rica contribuição. Então, eu quero aproveitar aqui e parabenizar a todos e chamá-los para esse grande debate do etarismo que a gente precisa fazer como os países orientais que valorizam as pessoas idosas, inclusive na transmissão de conhecimentos, porque a experiência e expertise que os idosos trazem nas suas devidas e diversas categorias profissionais, elas não podem ser desprezadas. Anuncio, em primeira discussão, sem esquecer, não posso deixar de falar, do nosso querido deputado itinerante e presente, Marquinhos, da mesa, que também tem todo o conhecimento nesta casa, não é, deputada Marta Rocha? Verdade. O Marquinhos, aqui da mesa, também, é de se admirar, chega aqui muito cedo e é o último a sair, como deputado Luiz Paulo. Muitas das vezes, a gente fecha as portas da Assembleia Legislativa. Eu saí no deputado Luiz Paulo e as portas descendo. Então, é de se valorizar e aplaudir. Anuncio, em primeira discussão, o projeto de lei nº 5579, de 2022, de autoria deputada Marta Rocha, que declara patrimônio histórico, cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, o bloco Cacique de Ramos e das outras providências. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com a emenda de cultura favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça, de combate às discriminações e preconceitos de raça, coetnia, religião, procedência nacional favorável, de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relatório e deputada Verônica Lima, Tande Vieira, professor Josimar e Chico Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação, a emenda da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Para a declaração de voto, a autora... Está certo. Ela deixou para fazer na segunda discussão. Anuncio o projeto de lei nº 6479 de 22, de autoria do deputado Marcelo Dino, que declara patrimônio histórico e cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, o Boteco Carioquinha, parecesse às Comissões de Constituição e Justiça, pela juridicidade, com emenda de cultura favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça, de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputados Felipe Raves, Tiago Galhaço e Yuri. Em discussão, não havendo o que queira discutir, tinha encerrado a discussão, em votação, a emenda da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai para a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei nº 1305, de 2023, de autoridade do deputado Júlio Rocha, que denomina como Ponte Antônio Licário Freixo Pontes, a ponte do RJ 146, localizada em Ribeirão Santíssimo, zona rural do 5º distrito do município de Santa Maria Madalena. Pareceras das Comissões de Constituição e Justiça, pela juridicidade, com emenda de transporte favorável, assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável, relatores do deputado Guilherme Delaroli, Dionísio Lins e Uri. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, as emendas da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei número 1801 de 23, de autoridade do deputado Rodrigo Amorim, que declara o município de Araruama, a capital do Cadsurf, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceras das Comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade de esporte e lazer favorável de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável, favorável, relatores, deputado Fred Pacheco, Índia Armelal e Renato Machado. Em discussão, não havendo quem queira... Para discutir, deputado Carlos Mink. Presidenta, te ajudo o poder legislativo do Rio de Janeiro. Bom, por que eu quero discutir isso? Primeiro, eu apoio os esportes em contato com a natureza. Geralmente, te ajudo, os montanhistas, a turma da canoagem, a turma do surf, do kitesurf também, são aliados do meio ambiente. Porque, para o próprio esporte deles, eles precisam de ter o rio limpo, a praia limpa, a montanha limpa, e acabam defendendo as unidades de conservação e denunciando quem as depreda, o caçador ilegal, o palmiteiro. Bom, em segundo lugar, e, claro, completamente favorável a esse projeto, deputado Amorim, a questão da Lagoa de Araruama. Então, tanto as praias quanto as lagoas têm que sempre ser preservadas. Eu me lembro, a Lagoa de Araruama andou muito suja, com falta de saneamento, muito assoreada, pesca predatória. Eu fui secretário, nós fizemos muitas dragagens, fizemos a ligação da Lagoa de Araruama com o mar, criamos o Parque Estadual da Costa do Sol, para proteger as dunas, restingas, e também, junto com a Associação de Pescadores, a UEPA, União Estadual dos Pescadores Artesanais, fizemos a operação de defesa, junto com o Coronel Padrone. Por que dizer tudo isso, deputada Tia Ju, e para encerrar? Que a gente tem que defender o kitesurf, temos que defender a natureza, a gente tem que sempre ver que a gente tem que cuidar muito bem das nossas praias, impedindo que elas sejam privatizadas, cuidar muito bem da Lagoa de Araruama e das demais, porque isso sempre vai gerar turismo, ecoturismo, esporte, empregos verdes decorrentes dessas atividades. Essa é a minha declaração. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. O senhor disse que a prova permaneça como está aprovada em primeira, retorna em segunda. Anuncio o projeto de lei número 2485, de 2023, de autoria da deputada Élica Taquimoto, que declara a Câmara Municipal de Itaperu, na Patrimônio Histórico Cultural do Estado do Rio de Janeiro. Apareceis as comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com emendas de cultura favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional favorável. Relatou a deputada Verônica Lima, Verônica Lima e Renato Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. As emendas da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. vai a redação do vencido para a segunda discussão. Para a declaração de voto, a deputada Élica Taquimoto. Tia Ju, queria agradecer aos meus pares aqui, nesse projeto de lei, que votaram favoravelmente ao projeto de lei número 2485-2023, que declara a Câmara Municipal de Itaperuna Patrimônio Histórico Cultural do Estado do Rio de Janeiro. A Câmara foi edificada em 1888 e é o primeiro prédio que a gente tem naquele município. Além disso, a gente está tentando fortalecer também a parte histórica, cultural do interior do Estado. Por isso, a aprovação desse projeto é tão importante. Agora, a gente tem a Câmara Municipal de Itaperuna, fundada em 1888, edificada em 1888, primeiro edifício do município de Itaperuna como patrimônio histórico-cultural do Rio de Janeiro. Obrigada, presidente. Obrigada a todos os deputados e deputadas que votaram favoravelmente ao projeto. Obrigada. Anuncio. Em discussão única, projeto de resolução número 622-24, de autoria da deputada Tia Ju, que concede a medalha de Tiradentes e o respectivo diploma ao senhor Augusto Maltela Né Pão Muceno, para ser da comissão de normas internas e proposições internas favoráveis. Relator, deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam para o nome desse comissão, aprovado, vai à promulgação. Anuncio. Indicação legislativa número 334-24, de autoria das deputadas Marinos MST e Zeidã, que é solicito da excelentia para ser governador do estado do Rio de Janeiro, o envio de mensagens respondendo sobre a reativação do colégio estadual agrícola José Soares Júnior, localizado no município de Itaboraí, Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de indicação legislativa pela transformação em indicação simples. Relator, deputado Felipe Soares. Em discussão. Para discutir? Para discutir, tia Ju. nossa excelentíssima presidenta dessa sessão, com muito prazer. Apesar de ser transformada em indicação simples, não queria deixar de trazer aqui e falar um pouco da importância desse tema de nós reativarmos o colégio estadual agrícola José Soares Júnior, que está no município de Itaboraí, aqui no Rio de Janeiro. E apresentei essa indicação legislativa junto com a nobre colega Zeidã, nossa querida deputada, que, inclusive, está com sede lá em Itaboraí. E dizer, tia Ju, que esse colégio, ele foi fundado em 1990 e está há oito anos fechado. E, assim, dá uma tristeza, porque tem uma estrutura super boa, grande, com muita infraestrutura, inclusive, interna, lá do colégio. Esse colégio já atendeu em torno de 120 alunos diariamente com os cursos que tinha e havia muitos cursos importantes que dialogam com esse tema principal que nós trabalhamos aqui no nosso mandato na Assembleia Legislativa e com o conjunto dos movimentos sociais no Estado, que é da gente fortalecer, da necessidade de nós fortalecermos agricultura familiar no nosso Estado e também o processo do ensino e capacitação, principalmente para os jovens, para as mulheres do campo que trabalham com essa área. E, olha, tia Ju, na grade curricular, muitas disciplinas eram oferecidas pelo Colégio Estadual Agrícola José Soares Júnior, como a exemplo das disciplinas Laticínios, Compotas, Paisagismo, Avicultura e Piscicultura. Então, isso tem uma contribuição imensa para a capacitação dos jovens, das mulheres que trabalham diretamente com esse tema. E, por último, tia Ju, dizer que também o Colégio Agrícola já proporcionou muitas oportunidades de geração, de emprego, de renda aos jovens lá de Itaboraí. Então, queria deixar também essa contribuição para dizer da importância que tem desse colégio para o município de Itaboraí, de a gente fazer um esforço do Legislativo junto com o Executivo para a gente garantir a reativação do Colégio Estadual Agrícola José Soares Júnior. Obrigada, tia Ju. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão em votação o parecer da Comissão de Indicação Legislativa. Srs. que aprovam o manejo de comissão, aprovado e retorno às autoras para a elaboração da indicação simples. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso 3º do artigo 47 do Regimento Interno e Intermittação Ordinária em votação e primeira discussão. Projeto de Lei nº 117 de 2023, doutor e deputado Márcio Canella, que cria o programa de grão em grão para a implementação de políticas de incentivo ao comércio varejista no Estado do Rio de Janeiro e das outras providências, parecer das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com emendas da economia, indústria, comércio, favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, de trabalho, legislação social, e seguridade social, favorável, de tributação, controle da arrecadação estadual e fiscalização dos tributos estaduais, favorável, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatório, deputado Fred Pacheco, Sérgio Jordão, Valdeci da Saúde, Luiz Paulo e Luiz Paulo, pendentes de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, economia, indústria e comércio, de trabalho, legislação social, seguridade social, tributação, controle da arrecadação estadual, de fiscalização dos tributos estaduais, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Para emitir pareceres pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, a CCJ, em relação às emendas de plenário, está votando favorável à emenda número 4, prejudicada às emendas número 1 pela emenda 3 da CCJ e a número 2 pela emenda 1 da CCJ e a número 3 pela emenda 4 da CCJ. Deixa eu ver se tem substitutivo. Não, não tem substitutivo, nem tão pouco forma final de relação. este é só o parecer. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputada Célia Jordão, deputado Vinícius Cosolino. Senhora Presidente, prejudicadas as emendas 1, 2 e 3 pelo parecer da CCJ e favorável à emenda 4. Obrigada. Pela Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, deputado Valdo Seaza. Pode falar? Parecer favorável, senhora Presidente. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Tributação e Controle da Arrecadação Estadual e Fiscalização dos Tributos Estaduais. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, diz o provérbio popular que de grão em grão a galinha enche o papo. O voto na tributação é favorável, acompanhando, evidentemente, as emendas da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Carlos Macedo. Senhora Presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos, em votação, as emendas da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, as emendas de plenário. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio, incluindo, incluindo na ordem do dia, de acordo com o inciso I, do artigo 47, do Regimento Interno e Tramitação Ordinária, em tramitação ordinária. Em primeira discussão, o projeto de lei nº 6015, de 2022, de autoria do deputado Carlos Mink, que declara o Rio Macaé como área estadual de interesse turístico, nos termos da Lei Estadual 921, de 11 de novembro de 1985, alterado pela Lei nº 9.254, de 26 de abril de 2021, das outras providências. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, turismo favorável, defesa do meio ambiente favorável, assuntos municipais e desenvolvimento regional contrário. Relatou o deputado Felipe Raves, Júlio Rocha, Felipinho Raves e Renato Machado. Pendente pareceres das Comissões de Cultura e Orçamento de Finanças, Escalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Cultura, Deputada Verônica Lima. Deputada Franciane Mota. Presidente, acompanhe o parecer CCJ. Obrigada, deputada. Pela Comissão de Orçamento, Escalização Financeira e Controle, Deputado Carlos Macedo. Acompanhe a CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, isso é errado a discussão. Para discutir, deputado Carlos Mim. Presidenta, te ajudo o Poder Legislativo. Se eu discutir os outros projetos, esse eu sou obrigado a discutir, que é o meu próprio projeto. Então, qual é a importância de declarar o Rio Macaé como área de interesse turístico, nos termos da Lei Estadual 921? O seguinte, o Rio Macaé, ele vem lá de Friburgo. Eu conheço bem aquela área, inclusive pouca gente sabe, quando a gente fala Macaé de cima em Friburgo, a gente está falando do mesmo Rio Macaé que acaba aqui no litoral de Macaé. E ele é um rio muito interessante. Ele serve para abastecimento de água, ele tem muito turismo, ele tem muitas cachoeiras, ele passa por unidades de conservação, ele passa pela APA Macaé de cima, que eu fui um dos criadores, e ele tem uma importância muito grande para toda a região. Quando a gente declara que um rio é uma área de interesse turístico, a gente está querendo preservar determinadas atividades, impedindo que alguma outra atividade venha a poluir o rio, aterrar o rio, desmatar as suas margens, para ele preservar as características de pesca, de abastecimento, de lazer e de turismo. Então, esse é o objetivo, não é criar uma nova unidade de conservação, a gente já criou e ampliou 16 unidades de conservação aqui no Rio de Janeiro, duplicamos o Parque da Ilha Grande, duplicamos o próprio Parque dos Três Picos, atualmente, com 66 mil hectares, é a maior unidade de conservação, criamos o Parque da Costa do Sol, o Parque da Pedra Selada, em suma. Mas, nesse caso, a gente não está criando nem ampliando uma unidade de conservação, a gente está querendo manter as características de um rio tão importante para a pesca, para o turismo, para o ecoturismo, e impedir que intervenções descabidas venham a descaracterizá-lo, a tirar deles, dele, Rio Macaé, esses atributos importantes que ele tem. Daí, a importância do projeto 6015, de 2022. Já tem dois anos esse projeto, seguramente, vamos contar com o apoio dos nossos colegas. não havendo mais quem queira discutir, encerrado a discussão e votação. A presente proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões. Anuncio projeto de lei número 1950, de 2023, de autoria do deputado professor Josimar e Vinícius Cosolino, que declara como patrimônio histórico e cultural turístico do Estado do Rio de Janeiro o estádio Vasco da Gama, São Januário. Pareceres das comissões de condição de justiça para a juridicidade, relator deputado Rodrigo Amorim. Pendente de pareceres das comissões de cultura e de esporte e lazer. Para emitir parecer pela comissão de cultura, deputada Dani Balbi. Boa tarde, presidenta. Por óbvio, parecia favorável e queria registrar o quão importante é o Vasco da Gama. Eu sou vascaína, não só pela história do clube, o clube primeiro que assumiu os seus jogadores negros, o clube que tem história nos movimentos sindicais, a sede da assinatura da Consolidação das Leis Trabalhistas e é um clube negro, é um clube popular, é um clube vencedor, o meu Vascão, que certamente hoje vai dar uma goleada e parecer obviamente favorabilíssimo e já estendo aqui o pedido de coautoria para os deputados José Mário e Vinícius de Cozolino. Deputado Luiz Paulo. Eu pedi licença, deputada Marta Rocha, que, olha só, projeta em dois artigos. Artigo primeiro, fica declarado como patrimônio histórico, cultural e turístico do Estado do Rio de Janeiro, o estádio Vasco da Gama, conhecido como São Januário, localizado na Avenida Roberto de Namite, número 10, no bairro Vasco da Gama, na cidade do Rio de Janeiro. Segundo artigo, esta lei entre vigor na data da sua publicação. Imagine que o Vasco queira ampliar as suas arquibancadas. está tudo tombado. Então, eu queria sugerir a um dos autores que está presente, o deputado Vinícius de Cozolino, que parar... É um patrimônio histórico... Mas não tem tombamento. Mas se é um patrimônio histórico, é um tombamento. Eu queria sugerir um parágrafo único ao artigo primeiro, dizendo o seguinte, o reconhecimento previsto no CAPT não implica qualquer restrição ou gravame ao imóvel abrangido por esta lei. Só para ter segurança do próprio Vasco. Eu fiz essa emenda, eu retiraria se a senhora colocar em uma das comissões de dar parecer, cultura ou esporte e lazer. Vai na comissão de orçamento, a emenda. Outra comissão de esporte e lazer pode dar o parecer já incorporando a emenda. Eu dou? O senhor é da CCJ. Na verdade, a preocupação do deputado Luiz Paulo é a interpretação da lei. Só uma sugestão, me parece que poderia declarar, chamar o deputado Luiz Paulo como parecerista especial e ele dá o parecer dele favorável com a emenda e já tem a emenda. Ele pode dar pela comissão de esporte, pela comissão de esporte que ainda falta. Pela comissão de esporte, a presidência designa parecerista especial, deputado Luiz Paulo, Corrêa da Rocha. com a devida autorização do deputado Vinícius Cosolina e da deputada Marta Rocha, eu sei que não é seu, mas a senhora é vascaína de primeiro costado. Meu parecer é favorável com uma emenda aditiva ao artigo primeiro, acrescentando um parágrafo único com a seguinte redação. O reconhecimento previsto no caput não implica qualquer restrição ou gravame ao imóvel abrangido por esta lei. É o parecer. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerra a discussão, em votação, as emendas da comissão de esporte. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a redação vencido para a declaração de voto do deputado Vinícius Cousolino, deputada Marta Rocha. Só? Senhora Presidente, para declarar voto, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao deputado professor José Mar pela autoria. Esse projeto, ele nasceu quando o estágio de São Januário foi interditado por uma decisão judicial de primeira instância. segundo a qual aquela região, deputado delegado Carlos Augusto, seria uma região muito perigosa. E a magistrada entendeu por proibir as atividades que ocorriam naquele estádio. E, quando nós retomamos aqui as atividades no segundo semestre do ano passado, tanto o deputado professor José Mar quanto eu, protocolamos dois projetos idênticos. O dele foi antecessor ao meu, um projeto anterior no protocolo, o meu foi posterior, então, o meu seria anexado ao dele. Eu pedi essa cortesia, ele acatou, e ele me deu a coautoria do projeto dele. Então, nós fizemos essa parceria, a quem eu deixo aqui registrado, os meus agradecimentos pelo reconhecimento. Dizer, senhora presidente, que essa declaração do patrimônio histórico, cultural e turístico de São Januário é uma manifestação política importante, porque, de fato, é um estádio que tem muita relevância histórica para o nosso país. O Vasco da Gama foi o primeiro clube a aceitar jogadores negros que eram marginalizados lá pelos idos de 1924. existiam batidas policiais contra os jogadores porque eles não podiam receber salários e os jogadores do Vasco eram investigados para saber o que faziam. E eu tenho certeza que a deputada Marta Rocha iria apoiar esse projeto, porque a lei de vascaína também foi em São Januário que Getúlio Vargas em 1940 declarou, anunciou a promulgação da Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT. E lá, entre 1930 e 1940, ele também costumava fazer comícios, até porque, antes da construção do Maracanã, era São Januário o estádio mais importante do Rio de Janeiro. Então, fica aqui essa declaração para que sirva como uma manifestação política do Parlamento, uma lei com toda a sua legitimidade. Eu sei que ela não terá nenhuma vinculação a futuros atos jurisdicionais, mas, com certeza, ela tem o seu peso político, fica aqui como um gesto nação vascaína, para que, futuramente, pensem duas vezes antes de interditar o estádio de São Januário. Muito obrigado a todos os colegas e obrigado, senhora presidente. Deputada Marta Rocha. Presidente, em primeiro lugar, saudar aqui os autores, professor José Mar e deputado Vinícius Cosolino. Também seguir aqui a linha da deputada Dani Balbi, pedindo a ele e a possibilidade de ser também coautora. E, quando a gente lê e analisa o texto, é música. E eu quero dizer aqui, estou vendo aqui o nosso secretário da Polícia Civil, delegado Marcos Amin, vascaíno, como eu. E é muito bom quando a gente vê aqui falar do estádio Vasco da Gama como símbolo da democracia, como símbolo de luta contra o racismo. E lembrar aqui que ele está localizado na Avenida Roberto Dinamite. E deputada Tia Ju e eu, deputado Luiz Paulo, deputado Mink, com certeza, tiveram a possibilidade de conviver aqui com esse que foi um atleta de ponta, mas também um parlamentar atuante. Então, acho que também vale fazer aqui a lembrança do então deputado do Roberto Dinamite. E dizer, como já disse aqui, que há uma história de vínculo entre o Vasco da Gama e o PDT, uma vez que era no estádio Vasco da Gama quando eram feitos os comícios e anunciados as grandes decisões do governo Getúlio Vargas. E quando a gente entra lá em São Januário, a gente tem a oportunidade de ver num determinado local uma grande medaglia com a face de Getúlio Vargas exatamente dando destaque a esse momento. Mas eu queria aproveitar, presidente, com sua autorização, fazer duas questões de ordem aqui, já que terminamos a leitura de todos os projetos. A primeira é para dizer que eu tenho recebido na condição de delegada inúmeros telefonemas das pessoas que ficaram profundamente assustadas e que se sentem um alvo certo após a declaração descabida do governador Cláudio Castro dando notícia de quais os carros que seriam utilizados pelo setor de inteligência da polícia militar ou das polícias e isso colocou em risco as pessoas que têm hoje esse carro. Inclusive, fez com que a empresa, a Nissan, fizesse uma declaração pública dizendo da infelicidade dessa declaração e que em nenhum momento, ao concorrer a uma licitação, percebeu a possibilidade de que isso fosse acontecer. Então, eu queria me permitir, governador, que se eu tivesse um pouco de atenção antes de fazer as suas manifestações, mas que também pensassem, quero apenas sugerir aqui, fazer uma correção fraterna de Santo Agostinho, sugerir que essas viaturas sejam tiradas da condição de descaracterizadas para caracterizadas e usadas no patrulhamento da polícia militar, porque os proprietários desses carros estão profundamente preocupados com que possa acontecer diante da sua infeliz declaração. E a segunda coisa é dizer que, lamentavelmente, a secretária de Educação, ela baixou uma resolução transformando a escola estadual Amargo Cavalcante numa escola que vai levar, então, o nome de Silvio Santos. E não é nem de Silvio Santos, é Senor Abravanel. Lembrar aqui que já em Caxias nós assistimos aí nas notícias, já foi homenageado Silvio Santos, Senor Abravanel, numa escola em Caxias, a primeira escola do Estado, bilíngue. Nós estamos deixando para trás a história de um historiador, a história de alguém que lutou contra o racismo, de alguém que lutou contra o preconceito, que agora, em novembro, a escola Amargo Cavalcante está fazendo uma semana de comemoração, porque é a data de aniversário de 50 anos de Amargo Cavalcante. Essa escola foi criada no tempo do império, é considerada uma das dez escolas do imperador. Então, eu quero registrar, senhora secretária, infeliz a sua ideia, e estou apresentando, e aí quero me dirigir aqui aos inúmeros professores, inclusive ao movimento da educação existente por todo o Estado, estou apresentando um projeto de lei para fazer com que essa escola retorne exatamente ao seu nome original, porque nós não podemos rasgar a história, nós não podemos, para fazer aqui um apoio ou fazer um aplauso mais forte a uma determinada personalidade, mas, com todo respeito ao que representou o Silvio Santos, o papel dele para o Estado brasileiro não foi maior do que o papel de Amago Cavalcante, por isso que nós vamos, apresentamos um projeto de lei trazendo o nome original dessa escola. Muito obrigada. Deputado Carlos Augusto. Presidenta, boa tarde, boa tarde. A gente está falando tanto aqui de Vasco da Gama, as pessoas falando de futebol, que eu lembrei do que alimenta o futebol, que é o gol. E o governador, essa semana, ele fez um golzinho, que foi chamar 1.588 inspetores para completarem, complementarem o concurso público da Polícia Civil. Só que esse gol, esse golzinho, pode ser um gol de placa, presidenta, porque ainda faltam os investigadores que são cerca de 1.600 que, como muitos investigadores também passaram para o inspetor, esse número reduziria para 1.100, 1.000 e alguma coisa. E os técnicos de necrópsia. Então, assim, esse gol do governador pode ser um gol de placa, porque o prazo que ele está dando de seis meses, ou melhor, passaram para ele porque ele não tem tecnicidade, por isso ele não trabalha com isso, o prazo que passaram para ele de seis meses para a formação desses alunos, ele sempre foi muito reduzido em relação a isso quando se aumenta a carga horária durante o dia. Então, nós temos condições de, até o final do governo, colocar também os técnicos e os investigadores que, diga-se de passagem, fazem praticamente o mesmo serviço e até mais barato para o Estado. Sabe, presidenta, se você tem 20 viaturas da Polícia Militar, mas se você coloca essas viaturas em local que não é aquele local de assalto, você depois, quando o assalto acontece, você coloca as 20 para aquele outro local e assim vai. Se não tiver uma polícia que investigue e faz o cata-cata desse bandido que se locomove, que muda de local conforme o policiamento da Polícia Militar, vai mudando também de local, perseguindo a mancha criminal, nós vamos ter uma mudança de local de crime, mas não uma captura dos bandidos. Então, é muito importante que a Polícia Investigativa, a Polícia Civil, que tem um déficit muito grande de funcionários, tenha esse gol de placa do governador, que é também, mais uma vez, e correndo o risco de me tornar repetitivo, chamar, que ele tem que chamar, se Deus quiser, os investigadores e os técnicos de necrolapses. A Polícia Civil precisa disso. Muito obrigado, Presidenta. Obrigada, aproveitando e lembrar aqui dos concursados que vêm ocupando essas galerias aí, pedindo também uma urgência, um carinho, um chamamento às mulheres e todos do concurso aí da CEAP, aproveitando a fala de V. Exª, fazendo esse lembrete ao governo do Estado que chama esses concursados porque precisam ingressar nessas corporações e engrossar o caldo da nossa segurança pública. Deputado Carlos Mink. Presidenta Tia Gil, V. Exª, você viu que hoje eu estou bem participativo. Duas observações, as duas muito rápidas. Uma em relação ao que disse a deputada Marta Rocha, que está aqui conosco, sobre o colégio Amaro Cavalcante. Além de tudo o que a deputada falou do Amaro Cavalcante, o Amaro Cavalcante é ao lado da minha casa, no Largo do Machado, já fizemos vários atos lá com os estudantes, professores, uma escola realmente muito tradicional. Os alunos e professores sabem quem é o Amaro Cavalcante. E eu quero dizer que, assim como a deputada Marta Rocha, eu entrei hoje, mas não entrei com projeto de lei, entrei com um PDL. Como foi um ato da secretária, você pode cancelar um ato por PDL, mas o objetivo é exatamente o mesmo da deputada Marta Rocha. Eu sou um daqueles que também vejo o papel que o Silvio Santos teve na televisão, na comunicação, votei favorável a projetos, mas, nesse caso, tirar o nome de uma pessoa como Amaro Cavalcante, seguramente desrespeitando o sentimento dos alunos, professores, é muito nocivo. portanto, então, eu tenho esse projeto, darei a coautoria quem quiser e também me associarei a esse projeto da deputada Marta Rocha, que, por outro caminho, tem absolutamente o mesmo objetivo. E, para não dizer que não falei de flores, dizer que o projeto, o projeto nosso que entrou em pauta e que eu já defendi, do Rio Macaé, recebeu seis emendas de um único deputado, o deputado Chico Machado, que é de Macaé. Então, eu aproveito para mandar um recado para ele, dizendo o seguinte, que os boizinhos dele, lá de Macaé, vão poder continuar bebendo a água do Rio Macaé, que o objetivo de transformar o Rio Macaé de interesse turístico, deputado Fred Pacheco, de forma alguma é privar os ricos boizinhos do deputado Chico Machado de terem acesso à água, porque nós defendemos também os animais, todos os animais, até os boizinhos do deputado Chico Machado. ele fique tranquilo que eles não serão privados da sua água para a sua sobrevivência. Era essa a declaração. Ao contrário, um rio sem poluição, os boizinhos dele terão uma água mais farta, mais limpa. Se você repovou as margens dos rios com mata ciliar, mais água para a gente beber, para os boizinhos beberem também, não há contradição. Era esse recado que eu queria mandar o nosso deputado fazendeiro de Macaé. Para discutir, Tia Ju? Já foi aprovado. Do projeto? Já. Não, ok. Do professor Josimar. Já acabou a pauta, na verdade. Seria qual do professor Josimar? Declaração de voto? Pode declarar. Então, quero fazer uma declaração de voto. Quero parabenizar o deputado professor Josimar e o deputado Vinícius Cosolino pela proposição desse projeto de lei que declara patrimônio histórico, cultural e turístico do Estado do Rio de Janeiro, o estádio Vasco da Gama, São Januário. E eu também, Tia Ju, como vascaína, queria saudar os deputados por essa proposição de lei e, ao mesmo tempo, também prestar essa homenagem ao estádio Vasco da Gama, lá em São Januário. Então, parabéns aos deputados professor José Mário e Vinícius Cosolino e parabéns ao Vasco da Gama. Obrigada. Obrigada. Nada mais havendo a tratar na hora do dia, passa o expediente final. Antes, porém, dizer a todos os senhores e senhoras deputados e deputadas que a LOA e o PPA já foram publicados em diário oficial. todos já podem consultar no diário já a publicação da LOA e do PPA. Passa-se a hora do dia. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. A excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. senhora presidente, deputada Tia Ju, presidindo o expediente final. Senhoras e senhores parlamentares que nos acompanham de forma presencial ou remota, senhoras e senhores espectadores da TV Alerja, senhora intérprete da língua de Libras, que levam a nossa voz aos deficientes auditivos. Queria chamar a atenção que passou despercebido de muitos em relação à lei orçamentária que chegou a essa casa no dia de ontem. E o que que passou despercebido de muitos, até de alguns jornalistas que cobrem aqui a nossa alerje. O rombo orçamentário da LOA de 2025 é de 14,6 bilhões de reais. Isto representa dizer que as despesas fixadas são maiores que as receitas estimadas em 14,6 bilhões de reais. Desses 14,6 bilhões de reais de déficit, 11,6 bilhões é o previsto para que o Estado pague a União pelo serviço da dívida. Isto é, principal mais juros, 11,6 bilhões. Logo, o déficit se descontar o serviço da dívida é de 3 bilhões de reais. Aí queria abrir em dois aspectos. E aí ninguém noticiou isso com clareza. Quanto o Estado concedeu, estará concedendo de benefício fiscal em 2025? 22,2 bilhões bilhões de reais. Nós estamos dando em 25 de incentivos fiscais mais do que o déficit de 2025. Quase o dobro para ver o tamanho desses incentivos fiscais. o orçamento de receita de 2022 são 107 bilhões. Se o incentivo fiscal é 22, ele é praticamente 22% de todas as receitas. e cadê a geração de emprego e o aumento da renda média função do incentivo fiscal dessa envergadura? Ninguém viu o gato comeu. Então, essa é uma nota do desequilíbrio que eu chamo das contas públicas. e venho eu dizendo desde que presidi a CPI da dívida pública que não há outro caminho com a primeira vertente de salvar o Estado que seja reduzir o juro das dívidas. Sair de 4% e cair para 0%. Só ter a correção monetária pelo IPCA. E vem o governador a público e dizer que ele está lutando por isso. E eu digo que é verdade. Só que nós estamos lutando muito antes, mas pelo menos estamos lutando. o Propag que é o projeto PLC 121 de 24 de autoria do presidente do Senado Senador Rodrigo está na Câmara. A Câmara possivelmente vai emendar e votar logo após as eleições. Não sei de primeiro ou de segundo turno. para que a gente possa minorar esse déficit. Mas é verdade também que falta gestão, gestão competente, gestão séria, quer seja para ampliar as receitas, quer seja para reduzir as despesas. Nessas próximas 40, nessas últimas 48 horas, apresentamos uma denúncia ao Tribunal de Contas quanto ao investimento de risco do Rio Previdência de comprar 500 milhões de letras financeiras, investiu, 500 milhões de letras financeiras do Banco Master, o mesmo que é dono do Credicesta e que frequenta os camarotes de carnaval da CEDAI. Mas ao mesmo tempo hoje aprovamos na CCJ por unanimidade uma proposta que fiz para auditar o procedimento licitatório de de 800 milhões de reais que quer fazer o Instituto de Engenharia e Arquitetura para contratar a metodologia BIM, isto é, de projetos de engenharia e arquitetura em 3D e o acompanhamento das execuções dos mesmos. e nesse trambolho vem uma alocação imensa de terceirizados. Contrato para ser de 12 meses. Contratar projeto para um Estado que tem um rombo de 14,6 e não tem dinheiro para fazer investimento. Isto não pode ser uma gestão séria. Enquanto isso, digo e repito, tramita na Casa e o governo não tem nenhum interesse alguns projetos de lei que poderiam aumentar a arrecadação, como, por exemplo, volto a dizer, o IPVA de embarcações de passeio e de aviões executivos. isso daria por ano algo como 600 milhões de reais. Um governo que, em tese, está protegendo os ricos e poderosos e não faz a defesa dos menos nos favorecidos, que é aumentar o recurso para fazer investimentos nas políticas públicas que a população precisa, que é educação, saúde, segurança pública, entre tantas outras que são necessárias. Então, estou fazendo uma síntese nessa quarta-feira das últimas 48 horas, profundamente movimentada. E continuaremos no dia de amanhã desdobrando essas questões. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presidência de sessão. Aqui, estou vendo a deputada Célia Jordão no remoto, mas congelou. Congelou. Eu acho que ela está na estrada e perdeu o sinal. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presidência de sessão. Desejando a todos um ótimo final de tarde e sucesso aí. Continuem na luta os concursados. Que Deus abençoe e tudo dê certo. Obrigada.